e fala galera beleza aqui ó vou mostrar aqui essa luva aqui né é achei legal interessante de uma olhada né tava olhando e ela tem muito muitas boas é pessoas falando dela né um review tá muito bom dela então decidir é ver né como é que é como é que funciona ela é feita diz que é feito por médicos mesmo né parte do que eles arrecadam de dom pra associação de artrite então ela serve para artrite né serve para enxamento serve para esse aqui tudo nessa nessa toda é alivia nas dores né nas articulações e você pode fazer as coisas com ela né e ela é feita é como eu falei por médicos mesmo e vamos ver como é que é né vamos ver ajuda também na na rigidez mas partes também aí que eles falam que a gente vem é uma nozinha ensinando como é que você faz exercícios para as juntas para artrite né quem tem artrite ela tem vários estão tem várias não só tem a luva tem várias coisas tá vendo para esportes e tudo né para aliviar nas finais dores e tal aqui tá o manualzinho tá vendo dá uma olhadinha rápida eu coloquei com calma falando que é artrite que é a dor de nós juntas né e aí eles deixam lá no link também lá no site né para você ver nós dois para você a medida né para você comprar certinha o enxamento né dores tratamentos exercício ó tipo de exercício para reduzir as dores o medicamento e então ele aqui ó os exercícios né exercício tá vendo também legal e diz que você pode ficar com a luva fazer as coisas com a luva passar o dia com ela 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 é eu vi outra né as outras você fica com o dedo coberta essa fica com o dedo fora então dá uma olhada como que usa vou botar aqui para vocês verem na minha mão eu comprei da medida da minha mão né para testar né então tem a medida lá que eu vou colocar no site diz que é muito resistente não é igual as outras que a larga rápido né tem que ter sido não é muito grosso então tá falando que ele via nas dores musculares nas articulações é fino até então vamos lá ver né enquanto eu vou colocando ela aqui vamos vou lendo aqui no site o que que diz né sobre ela né então tá falando que ele via nas dores musculares nas articulações serve para atrítico né para exercícios eu tenho serviços de atendimento ao cliente caso tenha dúvida né o material de algodão comprimido e é confortável mistura alta qualidade nylon e outras coisas mais se repasse o artrite, artrite, reumatoide e opções de coisa né esporte tá vendo como é que ela fica eu acredito que dá para comprar até uma menina não sei é que fica um pouco larga ficou um pouquinho lá mas aqui ficou bem justa aqui né acredito que aonde que tem que ser né aqui entre os dedos ficaram justinho aqui também e aqui vou colocar outra para vocês verem não aperta tanto ela não aperta tanto dá para usar mesmo o dia todo não não incomoda não tá aí só achei que é um pouco justo talvez eu comprasse a menor não sei porque tem a medida lá no site né você mede lá tua mão tem uma maneira lá de medir que é é aqui né você põe a água aqui daqui até aqui aí tem uma medida né a escala lá deles tá igual também no pé né que eu fiz um vídeo aí da meia também também tem como medir lá então tá aí galera ó a luva ficar assim não incomoda e também não aperta tanto não é legal talvez dê para digitar fazer as coisas bom tá aí é que a coisa vocês deixam na descrição qualquer pergunta e qualquer coisa e tem também no site deles eles falam que respondem também tudo com o máximo 24 horas tá ele responde suas dúvidas então para quem está interessado aí ó eles falam que é feito por médico mesmo especialistas na área então se vocês tiverem interesse em perguntar tiver dúvida eles respondem no máximo 24 horas tá bom galera tá aí pra vocês aí aquele abraço espero ter ajudado valeu galera até mais tchau